Essa abordagem de hoje deu início com o trabalho da PRF de prevenção de acidentes com fiscalização de trânsito, tanto na 262 quanto na BR-116. Então foi visualizado pela nossa equipe um automóvel Onix branco, com placa da Bahia, totalmente insufilmado, os vidros escuros com película. Então levantou a nossa suspeita, a gente deu ordem de parada. No momento então da abordagem aos ocupantes desse automóvel, a gente percebeu um forte odor de maconha. Então a gente solicitou que eles desembarcassem e aprofundamos as fiscalizações. Foi possível identificar quatro ocupantes, sendo que um deles comandado de prisão em aberto por homicídio desde 2020. Então ele estava foragido desde então. Com relação ao outro abordado dentro desse automóvel, ele assumiu a propriedade de uma porção de skunk, entre outros ilícitos. Sendo skunk, cocaína, maconha e rachixe. Então esses dois autores foi dado voz de prisão em flagrante e encaminhados aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Minha Assuna. Tratam-se de indivíduos de alta periculosidade. A gente tem informação que eles fazem parte de facção criminosa e também que eles têm vínculos aqui na região. Então o nosso trabalho hoje foi retirar de circulação não só essas drogas, mas também esses indivíduos que poderiam cometer crimes por aqui. Então o nosso trabalho hoje é o nosso trabalho hoje.